Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos ligados aqui à parte de cálculo técnico. Hoje a gente vai estar resolvendo essa avaliação. São oito questões e a gente vai fazer um vídeo por questão, uma questão por vídeo. Então nesse caso aqui vamos iniciar com a primeira. Nesse caso aqui com foco na parte de hidráulica, análise de deslocamento volumétrico. Uma empresa da área de envase possui um sistema de enchimento que atua com duas bombas hidráulicas de forma simultânea. Nesse caso aqui de forma simultânea e paralela. Não são bombas hidráulicas que trabalham em série. Dependendo do tipo de sistema a gente pode ter bomba em série, tomando como base a perda de carga durante um ciclo de tubulação. Então aí às vezes se faz necessário você ter bombas hidráulicas em série para que você não tenha, ou minimize a perda de rendimento. E no final você atinge a vazão necessária. Nesse caso aqui elas estão atuando de forma paralela. Então nesse caso é como se você tivesse um tanque e para esse tanque você tivesse duas tubulações distintas. E para cada uma dessas tubulações você tivesse uma bomba específica mandando ali o volume. Então no caso aí levando em consideração o deslocamento que cada uma possui. Pode ser, podem as bombas ser com a mesma referência, ou seja, o mesmo tipo de bomba, com a mesma capacidade. Mas nesse caso aqui da questão não é. No caso aqui tem duas bombas, bomba 1 e bomba 2, onde a bomba 1 já tem a sua indicação de vazão aqui descrita. 80 litros por minuto. E a bomba 2 possui a capacidade de vazão em litros por minuto, 20% maior do que a bomba 1. Então essa bomba 2 aqui ela tem uma capacidade de volume, de vazão maior do que a bomba 1. E aqui vem a pergunta, com base no informado indica em quantos minutos um tanque com volume máximo de 45 mil litros irá atingir 60% do seu volume. Então basicamente o que a gente tem aqui da questão. Supondo aqui o tanque você vai ter duas bombas. Vamos deixar essa seta aqui azul referente a bomba 1 e a seta vermelha referente a bomba 2. Esse tanque ele tem uma capacidade máxima. Essa capacidade máxima aqui indicada é de 45 mil litros. 45 mil litros. E nesse caso a gente só quer verificar o tempo de enchimento referente a 60%. Então você vai ter aí um indicativo referente a 60% do tanque. Então a gente vai precisar depois calcular quanto é que vale 60% de 45 mil litros. Então 60% referente ao tanque. E fora esse elemento que a gente precisa descobrir, a gente tem a vazão referente a bomba 1, que no caso é 80 lpm, e a bomba 2 é 20% maior do que essa vazão. Então a gente precisa saber quanto é essa vazão da bomba 2, levando em consideração a vazão da bomba 1, já que a vazão da bomba 2 é 20% maior. Então basicamente, encontrando esses valores, como a gente quer saber o tempo de enchimento referente aos 60% do tanque, a gente vai ter a vazão das duas bombas, o volume no que diz respeito aos 60%, e aí a gente já vai ter os valores para poder realizar o cálculo no que diz respeito ao tempo. Então vamos aí para os valores. No caso aqui, o primeiro passo, vou colocar aqui o primeiro passo. O primeiro passo nesse caso é encontrar quanto representa 20% a mais de 80%. Então nesse caso aqui, o que eu posso fazer, já que 80 lpm mais 20%, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, pegar 80 e multiplicar por 1,2. Por que eu estou multiplicando por 1,2? Eu tenho aqui a referência de 80 litros por minuto, que representa 100% da bomba 1, e a bomba 2, como ela é 20% maior, eu posso levar em consideração aqui o vírgula 2, que no caso aqui seria 20%. Só que é mais 20%, ou seja, eu estou levando em consideração aqui 120%. Então eu tenho 100% que representa os 80 litros e os 20% a mais aqui da capacidade da bomba. É só multiplicar por 1,2 que aí eu encontro essa representação, ou seja, no caso aí é 120% da bomba 1. Então 80 multiplicado por 1,2 vai dar igual a 96 lpm. Então essa aí é a vazão da bomba 2. Ok, detalhe importante, se eu tenho a vazão das duas bombas e elas estão trabalhando de forma paralela, ou seja, ao mesmo tempo elas estão mandando lá o fluido, eu preciso agora somar as duas vazões. Então eu vou ter 96 lpm mais 80 lpm. Por que eu estou somando? Elas estão ao mesmo tempo, o tanque está ali, então elas estão ao mesmo tempo mandando lá o fluido. Então a vazão que está chegando ali no tanque, já que elas estão mandando ao mesmo tempo, no fundo do tanque, vamos assim chamar, está tudo somado. Então eu preciso somar essas duas vazões, no caso aí 80 mais 96. 80 mais 96 vai dar igual a 176. Então a vazão somada vai ser 176 lpm. Beleza? Então está chegando no tanque 176 lpm. O que eu preciso saber aqui na sequência é quanto é que vale 60% de 45 mil. Posso utilizar a mesma regra que eu utilizei aqui, só que agora eu estou querendo saber 60% daquele valor. Então eu não vou multiplicar por 1,6. Como é 60%, eu vou multiplicar por 0,6. Então eu vou ter aqui 45 mil multiplicado por 0,6. E aí eu já encontro quanto é que vale 60% de 45 mil. No outro caso era 120%, levando em consideração 80. Então 45 mil multiplicado por 0,6 vai dar igual a 27 mil litros. Ou seja, isso aqui é o volume o qual a gente espera atingir com esse deslocamento das duas bombas. Beleza? Então 27 mil litros é o que a gente quer encher. As bombas vão estar lá mandando fluido para esse tanque. E a vazão das duas bombas é 176 litros por minuto. Então nesse caso aqui é só fazer a divisão. E aí a gente já tem o resultado em minutos. O que a gente tem o resultado em minutos? A gente vai ter 27 mil litros dividido por 176 lpm. Então aí eu vou ter litro por litro. Eu posso usar a regra matemática e cortar e vai ficar o resultado em minutos. Então 27 mil dividido por 176 lpm vai dar igual a 153 minutos aproximadamente. 153 minutos aí a resposta do tempo para enchimento do tanque levando em consideração 60% do volume indicado. Que no caso 45 mil litros é 100%. 60% representa 27 mil litros. Então aí a resposta da questão é 153 minutos. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu!